E aí, champs! Tem aula private nova lá no YouTube. Clique agora mesmo, assista. Se você é professor, não pode perder essa aula de jeito nenhum. O que aprendeu, Marcelão? Como se posicionar para fazer o Smash. Mudou o meu jogo. Se mudou o dele, vai mudar o seu também. Clica e assista!